ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Rachas do trânsito, motoristas abusam da velocidade e desafiam o Detran na capital. Homem morre e mulher fica ferida em acidente na Avenida Brasil, Zona Oeste de Manaus. Briga entre padrasto e enteado termina com a morte de um idoso em Parintins. Ministério Público Federal investiga suspeitas de preços abusivos nas distribuidoras de gás de coquinha. Risco de interdição afasta banhistas da Praia da Ponta Negra. E a gente traz dicas culturais pra você nesse feriado. Tem festa da consciência negra e também programação gratuita no Teatro Amazonas. O Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, boa tarde. A morte de um universitário no início do mês na Avenida das Torres fez aumentar a preocupação de quem mora ou passa por aquela região da cidade. Os rachas estão mais frequentes. O Departamento Estadual de Trânsito diz que fiscaliza esse tipo de situação, mas os dados são insignificantes. Segundo o Detran, as vias preferidas dos motoristas para apostar corridas são a Avenida Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, e a Avenida do Turismo. Nenhuma possui fiscalização eletrônica de velocidade. Já tiveram. Hoje só há placas e muitos motoristas acima do limite de velocidade. Nessas duas vias e na Avenida das Torres, onde no início do mês o estudante Vladimir Bahia morreu em um acidente supostamente causado por um racha, o Detran realizou 200 autuações até o mês de outubro. Aproximadamente 50, 60% das pessoas que cometem essa infração de disputar corrida ou então uma manobra perigosa, elas ingeriram bebida alcoólica antes da condução do veículo. Essa disputa se dá mais por grupos, infelizmente, da nossa cidade, que marcam muitas vezes por redes sociais, um determinado local, um determinado horário, para que se possa fazer esse tipo de crime de trânsito. O Código Brasileiro de Trânsito pune o racha com 7 pontos na carteira de habilitação, multa de quase 3 mil reais e ainda a apreensão da CNH e do veículo. Em caso de reincidência, o valor da multa dobra. Mas sem fiscalização, esse tipo de prática tende a continuar. O número de autuações poderia ser maior, mas o Detran diminuiu as operações para combater esse tipo de infração. Locais que deveriam ser postos de fiscalização estão abandonados há mais de um ano. A gente pediu uma resposta do Detran para saber o motivo da falta de fiscalização e também o abandono dos postos, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida durante um acidente na madrugada deste domingo na Avenida Brasil. Compensa 2, Zona Oeste aqui da capital. A mulher chegou a ficar presa nas ferragens. No local do acidente, as marcas da batida. Já era madrugada de domingo, quando um carro colidiu com um poste no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. O motorista, identificado como Rodrigo Rocha de Souza, de 33 anos, morreu na hora. No carro também estava a esposa, identificada como Eduarda Gil Sueli. Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida inconsciente com fraturas expostas nas duas pernas. Segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade aqui na Avenida Brasil, no sentido centro-bairro. Foi quando ele perdeu o controle do veículo e acabou subindo na calçada. Ele desviou desse primeiro poste. A gente pode ver aqui as marcas do pneu na calçada. Depois, ele desviou daquela barra de ferro, mas acabou colidindo com o segundo poste. A pancada foi tão grande que ele afastou a base de concreto do poste. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já a esposa foi levada para o Hospital 28 de Agosto, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A causa do acidente vai ser investigada pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito. Além desse acidente, outros quatro também terminaram em morte nesse fim de semana. Na Avenida Altais Mirim, Zona Leste, um motociclista bateu em um ônibus que passou por cima dele. Na mesma avenida, um catador de sucatas de 70 anos foi atropelado e morreu na hora. No São José, um homem de 34 anos morreu em um acidente com duas motocicletas. E no Aleixo, bairro da zona centro-sul de Manaus, um idoso acabou atropelado durante uma perseguição a criminosos que dirigiam em alta velocidade. E olha, uma briga entre um enteado e um padrasto terminou em morte lá em Parintins. A gente foi nesse domingo e a vítima, um idoso de 72 anos. O crime aconteceu nesta comunidade rural em Parintins. O vigilante, José Asmato, de 72 anos, morreu com quatro facadas desferidas pelo enteado Jesus Emanuel da Silva Cavalcante, de 25 anos. Durante a briga com o padrasto, José Emanuel sofreu vários golpes de teçado. Foi operado às pressas e segue internado aqui no Hospital Regional Jofre Comer. Segundo a polícia, os dois tinham uma rixa há mais de 16 anos. Jesus Emanuel suspeitava que o padrasto teria tentado estuprar a irmã dele quando criança. O corpo do vigilante vai ser levado nesta terça-feira para Manaus, onde será sepultado. Daqui a pouco você vai ver como foi a vitória do Iranduba na estreia da Libertadores ontem na Arena da Amazônia. E ainda, o Ministério Público Federal investiga a cobrança abusiva nas distribuidoras de gás na capital. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto